A autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para importação de camarões argentinos para o Brasil foi questionada na Justiça, mas a AGU conseguiu confirmar a entrada do produto no país. Veja na reportagem da Brenda Lima. Uma importação com mais de 17 toneladas de camarões vinda da Argentina estava suspensa por uma ação civil pública ajuizada pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão. A entidade queria anular a autorização de importação da espécie concedida pelo antigo Ministério da Pesca e Aquicultura, atual Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca. A associação alegou que a entrada da carga no país traria risco de doenças virais na produção brasileira de camarões, lagostas e caranguejos. Mas a AGU conseguiu comprovar na Justiça que importar os camarões para o Brasil não seria uma ameaça, que todo o protocolo de análise de risco exigido para importação foi cumprido, inclusive com a visita de técnicos brasileiros nos criadouros argentinos. Houve uma análise de risco de importação. Essa análise é também determinada pela Organização Mundial do Comércio. Ela deve ser feita pelo Ministério sempre que for autorizar uma importação. Foi feita essa análise e essa análise concluiu que não havia qualquer risco de introdução de doenças, sejam doenças capazes de afetar a espécie humana, sejam doenças capazes de afetar a fauna local. E essa análise de risco foi feita com muito cuidado pelo Ministério. Foram feitas vistorias em loco na Argentina, ou seja, se deslocou técnicos do Ministério para a Argentina para verificar como se dava a criação do camarão. Essa análise foi feita por biólogos como por médicos veterinários. E essa é uma conduta do Ministério, bem como do Estado brasileiro, que vem sendo reforçada pelo Poder Judiciário. Além disso, a AGU lembrou que o Brasil é signatário da Organização Mundial de Comércio, a OMC, que tem como princípios, entre outros pontos, a redução de entraves comerciais e o combate ao uso de barreiras sanitárias. No caso dessa ação, se os argumentos fossem aceitos pela Justiça, o Brasil poderia sofrer punição pela entidade. A importância da atuação da AGU nesse caso foi justamente para corroborar o estudo feito pelo Ministério, permitir a importação dessa espécie de camarão e resguardar o próprio Estado brasileiro de eventual sanção à de vinda da Organização Mundial do Comércio. Porque o Estado brasileiro é signatário de acordos junto à Organização Mundial do Comércio e a existência de barreira protecionista à importação pode ensejar uma eventual sanção ao próprio Estado brasileiro. A Justiça concordou com os argumentos da AGU e não encontrou provas científicas suficientes que comprovassem o risco para a fauna e também para o consumo humano do produto.